Mole, que é good nois no rap, se nois rebas, se nois não tava aqui pleando, mas nois precisa de orca E aí, olha, mas atenção, tá começando mais bateria aqui no YouTube, não Aqui no YouTube não é o YouTube E aí, olha, tá começando mais bateria aqui no YouTube E hoje, vou fazer uma mágica Que merda Vai, vai, dá-se junto Dá uma, dá uma, tá bom Make it off Vai, vai pro make it off, eu diria que vai pro make it off Make it off, vídeo, make it off Dá um aí Caralho, caiu lá a câmera Oh, apareça, não pôde no YouTube Você não aparece Feio Peraí, Gustavo, pronto Nossa Não, Gustavo, você pega o lençol e rebola de novo, vai Aí você fica assustado, vai Pega o lençol e rebola Não, não, se tu fica mesmo bem aqui, por aqui, ó Por aqui, aí tu aparece Não, Vitor, sai do lençol, cara Ai, que burro, dá zero pra ele Falou uma palavra 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 Seus telespectadores Amor uma palavra Amor uma palavra Uma palavra Uma palavra Tchau.